Aumenta o mistério no caso do desaparecimento dos cinco jovens que saíram de carro do Espírito Santo, mas não chegaram ao destino, a cidade de Prado, no sul da Bahia. Já são quatro dias de angústia para os parentes e amigos. Cem policiais da Bahia e do Espírito Santo fazem buscas na região. A gente vai ao vivo a Itabuna, onde o repórter Lauro Moraes tem outras informações. Boa noite, Lauro. A polícia trabalha com qual hipótese para o desaparecimento dos jovens? Boa noite, Jefferson. Diante das informações obtidas até o momento, a polícia não descarta nenhuma hipótese. Assalto, sequestro, um acidente ou até mesmo crime de vingança. Nós acabamos de receber a informação de que um carro parecido com o que os jovens estavam foi encontrado dentro do rio Mucuri e a polícia já está indo checar essa informação. Durante todo o dia, com o apoio de helicópteros, várias regiões foram vasculhadas à procura de pistas dos cinco universitários. A polícia tem recebido muitos alarmes falsos sobre a localização dos jovens, o que tem dificultado a solucionar esse misterioso caso. A nossa equipe acompanhou o trabalho dos policiais hoje no extremo sul do estado. Cem homens das polícias civil, militar, companhia especializada da Mata Atlântica e grupamento aéreo estão fazendo as buscas na região. Dois helicópteros estão sendo usados na operação. Amanda Oliveira, Marlon Amaral, Rosa Flor Oliveira, Isadora Ribeiro e André Galão saíram na sexta-feira de São Mateus, no Espírito Santo, com destino a Prado, na Bahia. A viagem duraria três horas, mas eles desapareceram. Os jovens estavam em um carro modelo Punto de Cor Prata. Nesta terça-feira, logo pela manhã, um alarme falso de que os corpos foram encontrados em uma ponte entre Poço da Mata e Teixeira de Freitas despertou a curiosidade de populares. Um helicóptero vasculhou toda a área, mas nada foi encontrado. Nós checamos, os policiais aqui da Bahia também checaram, e não houve nenhum acidente, não havia nenhum veículo sinistrado e nenhum corpo. No início da tarde, mais uma suspeita na zona rural. Acompanhamos a equipe especializada da Mata Atlântica, que teve informação de que o sinal do celular de um dos jovens foi detectado neste ponto, aqui no córrego entre a divisa da Bahia com Minas Gerais. Mais uma vez, tentativa frustrada. As buscas continuam, a polícia vai trabalhar intensamente até que o fato e o caso sejam esclarecidos.